Bom dia, pessoal! Aula 4 de Geografia. Hoje a gente vai estar dando continuidade na aula anterior. Nós vamos estar falando hoje sobre os poderes, tá? Vamos lá, então. Lembrando da aula anterior, cidadania. O que é cidadania? Como vocês, na idade que vocês estão, descrevem o que é cidadania? Cidadania, o cidadão, ele tem direitos, mas ele não tem só direitos, ele tem deveres também que ele deve cumprir dentro da sociedade. Tem muita gente que corre só atrás dos seus direitos e esquece o quê? Que ele tem que cumprir também com os seus deveres. Eu quero que vocês me deem alguns exemplos aí. Vamos voltar lá na outra aula. A gente viu aquele dia na aula anterior que a gente tem direito à moradia, à saúde, à educação, à lazer. A gente tem direito a ter um trabalho, tem direito a ter uma casa para morar. E quem é que vai cobrar, e a gente também vai cobrar eles? São as pessoas que são responsáveis pelo nosso município, pelo estado, pelo nosso país. E como é que a gente vai escolher esses representantes? Através do voto. Como a tia falou já, é muito importante a gente, a hora que vai escolher um candidato para representar os nossos direitos, é muito importante a gente ver quem é que tem igual as ideias. Porque nem todos pensam da mesma forma, como a gente está vendo isso em todas as matérias. Não é só de direito de geografia, ou só de história, ou só em filosofia. É um leque que vai abrangendo todas as áreas. Então, a gente tem que escolher quem. Quem é que vai nos representar? Ou seja, alguém que tenha as mesmas ideias que a gente. Para estar nos defendendo depois. E deveres, pessoal? A gente também tem o dever. A gente deve respeitar o outro. A gente deve respeitar a opinião. Respeitar o time de futebol do colega. A gente deve respeitar a religião dele. A gente deve respeitar as preferências que as pessoas têm. Respeitar patrimônio, seja ele público ou privado. Vamos supor, eu estou aqui na escola. Um exemplo. Aí eu olho um aluno desenhando na carteira. Rabiscando a parede. Ele está destruindo um patrimônio. Aquilo não é dele. Ele está usando diariamente aquele móvel. Só que ele está destruindo. Qual que é o dever dele? É cuidar daquilo. Por quê? Ele recebeu aquele móvel limpinho, cheiroso, bonitinho, pintado. Aí ele vai começar a destruir aquela mobília. Ele vai rabiscar aquela carteira dele. Qual que é a função dele? É colaborar com a escola, com a própria professora. Cuidando o quê? Do material e da mobília dele. Até do material. Por quê? Ele tem que conservar aquele material que ele tem ali para ele estar trabalhando. Senão ele vai estar trabalhando com o material, uma apostila rasgada, uma caneta estourada, vazando tinta na mão dele. Então o dever dele é o quê? A mamãe e o papai comprou aquele material. Comprou a apostila. Comprou a mochila. Qual que é a obrigação daquele aluno? É zelar, é cuidar daquele material que ele tem. Para estar o quê? Usando no decorrer do ano inteiro. Vamos pegar uma mochila. A mãe compra uma mochila que é para durar o ano inteiro. Tem criança que a gente vê no corredor da escola puxando a mochila como se fosse um carrinho, batendo na parede, pisando em cima. Isso daí custa dinheiro, gente. Tem que cuidar. Então a mamãe e o papai deu aquela mochila. Qual que é o dever do aluno? Está cuidando dela, está zelando, para ela durar no mínimo um ano. Por quê? Aquela mochila vai carregar todos os pertences dele e se ele deixar ela suja, se ele for ficar batendo, a rodinha vai estragar, a alça vai quebrar. Então qual que é o dever dele? Cuidar do material. A gente tem que estar sempre aqui, cumprindo as regras. Ai, tia, não gosto de seguir regra. Tem. Todo local tem regra. Dentro da sala de aula tem uma regra. Um professor faz um combinado no início do ano com a sala. A gente elencou os combinados na sala de aula. O que vocês acham certo? O que vocês acham errado? Nós fizemos os nossos combinados. Isso daqui é o quê? Regra que a gente montou. A gente sabe que nós temos os nossos deveres, mas também nós temos os nossos direitos, mas também nós temos os nossos deveres. Então vocês vão colocar aí, ó, nós temos uma, duas, três, quatro linhas em direitos e quatro linhas em deveres. Eu quero que vocês deem quatro exemplos de cada aí pra mim, por favor. Bom, vamos lá recapitular também da aula anterior. O poder executivo, pessoal, o poder executivo, ele é responsável pela administração da unidade político-administrativa e pela execução das leis elaborada pelo poder legislativo. Poder legislativo, poder judiciário, supremo tribunal federal. Vamos lá, Tia vai ler pra vocês. Vocês têm as informações, vocês vão nas páginas anteriores da apostila procurar essa resposta e vão colocar pra mim a qual cada uma delas pertence. Sua responsabilidade é garantir o cumprimento das leis e os direitos da população. Isso aí é função de quem? Quem é que vai estabelecer essa relação de cumprimento de lei? É responsável pela administração da unidade político-administrativa e pela execução das leis elaboradas pelo poder legislativo. É o maior órgão do poder judiciário brasileiro. É responsável pela elaboração de leis que atendam às necessidades e aos interesses da sociedade. Respondam aí, pesquisem, não tem como vocês responderem sem pesquisar e depois a Tia vai estar corrigindo. Vão para a próxima página, atividade. Número 3. Observe o esquema a seguir. Poder estadual. Poder estadual, ele é dividido em poder legislativo, executivo e o judiciário. Quem é que faz parte do poder legislativo, pessoal? Assembleia legislativa. Eles que nos representam lá no poder estadual. Poder executivo é composto por quem? Pelo governador e pelo vice-governador. Poder judiciário é composto pelos juízes. Então, pessoal, nesse esqueminha aí que a gente tem, com base, é correto a gente afirmar o quê? E aí na letra A, a organização administrativa dos estados se dá por meio de três poderes. O legislativo, o executivo e o judiciário. É correto afirmar que eles executam essa administração aí? É composto por eles, pelos três poderes? Letrinha B, os representantes das assembleias legislativas são os deputados estaduais. É correto eu afirmar isso? Letra C, o poder executivo estadual é exercido pelo prefeito e o vice-prefeito. Letra D, o poder judiciário estadual é exercido pelos juízes estaduais? Respondam aí, qualquer dúvida, vocês chamem a tia aí no privado, que a tia dá um socorro aí pra vocês, como vocês estão acostumados. Geografia na prática. Leia o texto. Organização político-administrativa do município. Cada um dos municípios brasileiros tem um prefeito e um vice-prefeito que administra o município. Bom, vamos pegar a nossa cidade. O prefeito e o vice-prefeito dá conta de saber tudo o que acontece aqui na nossa cidade? Não. Ele precisa de ter mais gente, um pessoal, um número de pessoas maior pra estar auxiliando ele. No caso aqui, a gente tem uma câmara de vereadores que juntos eles vão elaborar leis que vão atender a demanda da minha cidade e as necessidades que a cidade está necessitando naquele momento. Então, um prefeito e um vice-prefeito, eles não conseguem administrar a cidade sozinhos. Eles precisam de ter mais gente ali. E não são só os vereadores. Ele vai precisar de pessoas pra tomar conta da parte da saúde, da educação, da infraestrutura da cidade, da rede esgoto. Então, é tudo dividido. É uma escala onde cada um vai consultar na área que ele trabalha o que está precisando, o que aquele local está necessitando pra eles estarem fazendo reuniões, expondo as necessidades daquele setor onde está precisando de auxílio e vão ver se eles vão atender essas necessidades ou não. A administração pública municipal deve atender as necessidades da população. Quando a gente fala de educação, a gente está relacionando o quê? A escola e a creche. Quando a gente se relaciona à saúde, olha que âmbito que ocupa. Posto de saúde e hospital. No posto de saúde, ele vai atender as pessoas de consulta, vai dar vacina. E quando algum caso mais grave, a pessoa vai ser direcionada ao hospital. Será que nesse hospital vai ter tudo ali pra atender as pessoas que estão chegando ali? Vai ter remédio, vai ter algodão, vai ter as injeções necessárias pra eles ali? Então, vai ter que ter pessoas trabalhando pra elencar tudo isso pra estar passando pras pessoas responsáveis, porque vamos supor que precisa de um determinado remédio. Ali não tem. Eles vão ter que fazer um requerimento e pedir pra um órgão responsável daquele setor pra estar enviando pra eles, porque é de extrema necessidade. Num hospital não tem um remédio determinado pra um tipo de problema. Então, tem que andar tudo certinho pra atender a necessidade de todos. também é responsável pelas prestações de serviço, como a limpeza pública. Vocês já pararam pra pensar se na cidade a gente não tivesse os garis e os lixeiros? Como é que seriam as ruas da nossa cidade? As nossas praças, os nossos parques. Ia ser um verdadeiro lixão. A gente ia andar na rua tropeçando em lixo. Então, essa função que eles ocupam é de extrema necessidade na vida da gente. A cidade é a sede administrativa do município. E não estão instalados a prefeitura e a câmara municipal. Então, a câmara e a prefeitura estão dentro da cidade a que ela pertence. Geralmente, tem reuniões extraordinárias. Aqui em São Joaquim, se eu não me engano, é dia de terça-feira que tem reunião. E é aberto ao público e qualquer um que quiser ir até a prefeitura e participar dessas reuniões, está aberto ali, pra pessoa dar sugestão, pra ela opinar. Porque toda crítica, ela pode não ser destrutiva. A maioria das vezes ela é construtiva. Então, eles vão ouvir a opinião dos moradores da cidade e vão ver se conseguem atender a necessidade da população da cidade. Agora, a tia vai pedir pra vocês estarem fazendo essas atividades aí. Como sempre, eu estou aguardando vocês pra dar uma devolutiva. Que vocês tiverem alguma dúvida, me chamam no privado como vocês estão fazendo. Pra solucionar, pra tentar ajudar e dar um caminho pra vocês aí. Então, a tia tá aqui pra ajudar vocês, tá? Tô aguardando qualquer dúvida, é só me chamar aqui que a tia vai atender vocês agora.